Faz o dia perfeite, faz o dia pro lado Faz o dia perfeite na pegada do máticum Faz o dia perfeite, faz o dia pro lado Faz o dia perfeite na pegada do máticum Rocha vai fazer uma cirurgia plástica E vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo aqui Vamos mostrar aqui dentro da foto Com gostar? Com gostar Tô te esperando aqui Tá bom Deu tudo certo Amém Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Da família Rocha Vlogs Hoje eu preciso contar uma super novidade pra vocês Então eu já tô pedindo aqui aquele like pra vocês E também se você não é inscrito no canal Se inscreva, porque gente O que eu vou falar agora pra vocês Algumas pessoas não vão nem acreditar Porque isso que eu vou fazer eu nunca tive coragem de fazer Mas essa coragem apareceu e eu agarrei do nada E antes que eu soltasse eu já marquei médico Eu já fiz exame E eu já marquei a minha cirurgia plástica O que? É isso mesmo gente Mamãe Rocha vai fazer uma cirurgia plástica E vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo aqui Mas antes de ir pro hospital De arrumar a mala Eu preciso mostrar a vocês Alguns itens que eu estou levando Que o médico mesmo pediu na receita né Pra gente poder levar na minha mala Lá para a... Eu ia falar maternidade gente Olha só gente Não é maternidade É uma cirurgia plástica gente Pra reparar a barriguita Que ficou cheia de estria né E também eu vou fazer uma redução Uma mamoplastia redutora Não vou botar silicone Só vou reduzir um pouquinho aqui a mama E é isso aí gente Eu tô muito ansiosa Entregando tudo nas mãos de Deus Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Então gente olha só Estarei levando essa meia Meia de compressão graduada Antitrombo e anti embolismo Parece ser muito boa tá Nunca usei isso aqui antes É preciso usar na cirurgia Vou levar também essa horta de umbigo silicone Também vou mostrar pra vocês As cintas que eu estou levando Que é do mundo das cintas Gente gostei muito do material tá Parece ser de muita qualidade Tem certificado de garantia E também o precinho é muito bom tá Porque tem muitas cintas aí Bem carinha Eu fiquei assim de boca aberta Com os preços que eu vi Então essa eu achei um preço bom E também achei de muita qualidade Esse aqui é o sutiã Tá como a gente vai fazer Como a gente não Como eu no caso né Vou fazer a mamoplastia redutora Eu preciso colocar o sutiã Pra segurar bem E aqui ó Vem a etiquetinha do mundo das cintas Vou deixar na descrição desse vídeo aqui tá gente O perfil deles O site deles O preço é ótimo E o produto também Eu indico a vocês E essa aqui ó É a cinta Que eu vou usar Como eu vou fazer Abdominoplastia Eu preciso conter depois né As coisinhas que vão ficar lá Tudo costuradinho e tal E olha só Parece ser muito boa Parece ser confortável Eu só vou ficar sabendo mesmo Depois que eu estar Dentro dela E eu não vejo a hora Desse momento acontecer E aí galera O médico também pediu As placas tá Até então né Eu não pesquisava Esse mundo das plásticas e tal Então eu não sabia que existia Isso aqui Que é uma placa Que eu não sei se é assim Ou se é assim Na hora eu vou saber E aí é pra colocar no abdômen Por debaixo da cinta Então eu vou levar essa plaquinha E essas plaquinhas aqui ó São duas Pra ficar na lateral Acho que aqui ó Do ladinho E é isso aí gente Eu tô aqui arrumando a minha mala Acompanhe esse vídeo até o final Porque aqui você vai ver tudo Gente Não esqueça Se você está pra fazer a sua cirurgia Ou quer marcar De ver um médico bom tá Pesquise a vida dele Pesquise se ele Tem todos os certificados Os negócios lá Que tem que ter o cirurgião plástico Enfim E também vai lá no mundo das cintas Porque é de qualidade É preço bom E eu gostei E eu vou usar Então gente É isso Eu vou arrumar a mala agora E eu vejo vocês amanhã Indo pro hospital Beijos No dia seguinte Fala galera Bom dia Eu sou o Thiago Hoje eu vou acompanhar a Rafaela Na cirurgia Nós chegamos agora Aqui no hospital São cinco minutos Faltam cinco minutos Para as sete horas da manhã E aqui está ela Rafaela Já com a sua máscara E ansiosa Muito ansiosa gente Tanto que acabar logo com isso Vamos acabar esse vídeo aqui logo Então vai começar Pra acabar Vamos lá Que agora é tudo certo Já deu tudo certo E vamos mostrar tudo pra vocês Chegamos aqui no hospital Vamos entrar agora Vamos lá Vamos lá E chegamos aqui no quarto Já estou com o meu crachá de acompanhante E aqui estão as nossas malas Essas coisas que nós trouxemos Vou mostrar pra vocês aqui O quarto que nós estamos A dona Rafaela Ela está bem nervosa Olha só Tem sabonete Shampoo Olha uma mesa aqui Para fazer refeições E eu estou Bem feliz Porque eu pensei Que ia ter apenas Uma cadeira Para eu dormir Sabe Mas agora eu entrando Eu descobri Que tem um sofá cama Gente Tudo bem que Não sei como é que vai ficar Minhas pernas aqui Acho que ele abre também Depois é uma enfermeira Vai me ajudar Acho que eu vou dormir melhor Parece que ia ser ruim Mas vou conseguir deitar Trouxe umas cobertas Para mim de casa Tem uma mesinha ali Para eu colocar o computador Para trabalhar Para trabalhar E aqui está o leito dela Vamos ver aqui Tem uma televisão Tem ar condicionado Tem um armáriozinho ali Tem um frigobar Deixa eu ver aqui Não consigo abrir Ah consegui Frigobar vazio Mas fazer o que Fazer o armarinho E vamos ver aqui O banheiro Tem um banheirinho também Gente Eu vou poder usar o banheiro Chuveirinho Olá olá É inclusive Já vou usar o banheiro Daqui a pouco Então é isso galera Agora a gente está aguardando O pessoal da enfermagem Vem aqui passar Umas orientações E o médico também Para iniciar a cirurgia Alguns momentos depois E a mamãe rocha Já está preparada Com a roupitinha dela Com a toquinha dela Gente ela está toda desenhada Aqui Está toda rabiscada Não pode virar descosta Está toda rabiscada E o médico já passou aqui Passou algumas informações A enfermeira também Não é isso Agora estamos aguardando Ela vir para buscar você É isso aí gente Falta pouco Quando eu voltar aqui Eu já estarei já Bad girl E você vai aproveitar Vou ficar bastante tempo É enquanto ela fica fazendo Essa cirurgia Vou dar um rolê Na cidade De cabo frio Depois da cirurgia Eu vou ficar dormindo Eles vão me deixar lá Uma medicação De repouso E depois eu venho para o quarto Depois eu venho para o quarto Então provavelmente Eu vou chegar no quarto de noite E aí Thiago está solto Liberado Beleza Tem que arrumar um lugar Para almoçar Tomar um café Almoçar Demora mais tarde Aqui não disponibilizou almoço Para o meu acompanhante Gente Tadinho E agora? Pois é Eu vou no shopping Não tem problema não É que problema não? A mamãe rocha vai agora Por 100 segundos Vai com Deus Amor E olha quem já retornou Aqui para o quarto A mamãe rocha E aí Está falando bem baixinho Está sonolento ainda Galera Foram 6 horas de cirurgia Mas deu tudo certo Ela veio aqui para o quarto Era 5 da tarde O médico já passou aqui Falou que foi um sucesso Foi tudo tranquilo E agora repouso E aguardar Né? Está aqui com os acessos Isso aqui ó Se qualquer emergência Você aperta aqui tá? Vou chamar a enfermeira Bom? E aí galera Ela tem que ficar nessa posição Que ela está aí ó Não pode deitar Esticadinha né? Ela tem que ficar nessa posição aí Vai ter que dormir assim Nessa posição Ó o pezinho está mexendo Está com frio? Está com calor já Está com calor? Não é Nossa Está com cheio de marca De esparadrapo aqui no rosto É agora vamos jantar Tem janta Olha aqui a janta da mamãe rocha Gente Vamos ver o que que tem aqui na janta Na janta nós temos arroz, feijão Eu acho que é repolho Isso daqui E um franguinho assado Tem aqui uma gelatina De limão E tem um suquinho também Que deve ser de De laranja Vamos tentar mamãe rocha Vamos comer a sua janta Vai querer garfo ou colher? Então vamos começar E galera já são 10 horas da noite E a Rafa ela está bem melhor Já está bebendo água sozinha Né? Depois da janta Tomou mingau também Está bem melhorzinho Está falando melhor Está conversando E agora a gente vai dormir Ou pelo menos tentar dormir, né? E eu já estou com o meu cafofo pronto Olha isso gente Minha cama está prontinha E tem uma sobremesa aqui Que a mamãe rocha não pode comer Nem quer, né? Nem está com vantagem, né? É, mas isso aqui é meu Então galera Boa noite para vocês Que amanhã A gente vai receber alta A partir das 8 da manhã Tomar um cafezinho Trocar o curativo e ir embora Beijo gente Até amanhã Bom dia Começamos mais um dia aqui no hospital E agora a Rafaela vai tomar o café da manhã Tá aqui o café Tem pãozinho Tem os biscoitinhos Tem o café para mim E para você, tá? Eu também tive direito, ó Tem aqui salário de frutas Mais um pãozinho ali Com manteiga, com geleia Bora comer Vamos comer E daqui a pouquinho a gente vai embora Vamos para casa E aí, dormiu bem? Como é que foi? Mais ou menos Mais ou menos, né? A menina me deu um dia de azeite Sério? Só que mesmo assim Eu não ia pagando Não deu jeito Gente, não vi nada disso O seu acompanhante Não se acompanhou em nada Essa noite Porque olha O meu cafofo Que eu já estou começando a desmontar Gente, foi espetacular Consegui dormir bastante Acordei umas 3, 4 vezes Com os barulhos Mas eu consegui descansar Que bom, amor Deu certo Gente, eu também te amo Eu também te amo, meu amor Vamos lá aqui A gente vai embora Tá bom o café? Vai ser de padaria Café de padaria? Ó, então vou aproveitar Vai querer pôr agora? Tá, tem salas de frutas também Vamos lá agora Fazer o meu cafezinho com leite E comer o meu pãozinho Chegou a hora de ir embora A Rafaela está de alta Já fez curativo Já fez o procedimento Que tinha que fazer Medicação E agora nós vamos embora E eu estou com o pente aqui na mão Para pentear o cabelo dela Ela não consegue pentear o cabelo Então vou ter que pentear pra ela Escovar o dente dela Já limpei a pele dela Acho que vou ter que passar batom Vai querer maquiagem também? Com certeza Isso, tem que passar maquiagem também Isso não vai dar certo não Mas olha, ela está sentadinha aqui Já saiu da sua cama Dá o tchauzinho pra cama Chega Já está com a cinta Com o tape Já está sentadinha Agora nós vamos levantar Para ir embora Agora vamos passar o protetor solar Será que você sabe fazer isso? Ué, eu vou amar na praia É? Uhum É esse aqui mesmo? É No dia seguinte E olha quem já está em casa A mamãe rocha E aí? Desde ontem Cheguei ontem do hospital É, ontem foi uma correria Não conseguimos gravá-la Vindo pra casa Pois é Mas dormiu bem essa noite? Não dormi bem Não é por conta de dor Porque eu estou sem dor nenhuma Mas eu estou sem posição pra dormir, né? Porque eu tenho que ficar com a cabeça assim, né? Um tronco assim elevado E as pernas também Uma posição só E aí eu fiquei sentindo dor na coluna Coitado, gente Você não dormiu e nem eu, né? Não, você dormiu sim Ah, mas você me chamou as quatro, cinco vezes, né? Ah, você me chamou as quatro, cinco vezes, né? Ah, você me chamou bem porque você rompiu Eu estava cansado também, né? É verdade Aqui aproveita que você está aqui e me dá essa água aí, ó Água? É verdade É verdade É verdade Não estou sentindo dor na coluna O que eu sinto é na hora de levantar Porque repuxa Ah, é? Que movimento, né? E de vez em quando uns pigarros aqui na garganta Porque eu tuço Aí dói Dói tudo lá embaixo E umas pontadas De vez em quando dá as pontadas Não posso levantar o braço Mas também ainda está caminhando, não está? Estou caminhando melhor É no banheiro Tiago vai me dar um banho de pano Porque eu não tomei banho ainda Vou tomar banho Nossa, mamãe rocha Nunca você ficou tanto tempo sem tomar banho na sua vida, né? Gente, estou me sentindo uma pessoa linda Vamos fazer uma caminhada, então? Vamos Vamos lá, então Vamos levantar a mamãe rocha E é isso aí, ó É nesse passinho Lento Que a mamãe rocha está indo Vamos, mamãe rocha Vamos andando Vamos andando Devagar e sempre O Lucas falou que era uma tartaruga A mamãe está igual uma tartaruga, gente Andando Tem que andar encurvada, né, gente? Porque eu fiz Você já falou pra isso que eu fiz? Falei, né? Você falou no início, não falou no vídeo? Abdominoplastia E aí o corte é daqui até aqui Aí como estico a barriga eu não posso cortar Não, daqui não, na verdade vem daqui assim, ó É, eu falei errado Aí eu não posso esticar, né? Pediatura com ponto Provavelmente eu vou tirar o ponto daqui a 15 dias 15 dias sem sair daqui da parte de cima Não pode ser a escada, né? É, só a parte de cima Isso aí Então vamos fazer uma caminhada Pra evitar a trombosa, gente Por isso que eu tô usando a meia Tá toda descabelada Isso aí Pra circular, né? Já tá bom hoje, tá? Tá bom Tá certo Tem que andar Vou mandando, então Irmã Mãe Rocha já voltou pra cama E aí? O que você tá achando de tudo isso? Valeu a pena? Você tá naquela fase aqui de arrependimento? Ou ainda tá confiante que vai dar certo? Porque já deu tudo certo, né? Então, gente Quem acompanha o vlog aqui Sabe que eu já falei algumas vezes que eu nunca teria coragem de fazer esse tipo de cirurgia Mais um dia, gente A coragem tava passando ali E eu fui, peguei ela E já liguei pro médico Já... É... Resolveu tudo rápido Foi tudo rápido Antes que a coragem fosse embora, né? Porque eu tava com muita flacidez na região abdominal E as roupas não estavam ficando tão legais, né? Pesquisei um bom médico Isso é importantíssimo, né? Você precisa pesquisar o médico que você vai entregar Se entregar pra fazer a sua cirurgia Você precisa ter um pós-operatório especializado, gente Com uma fisioterapeuta especializada em pós É muito importante Eu coloquei tape Aqui, ó Isso aqui é o tape Que são essas fitinhas Que eu não sei falar de que que é, tá, gente? Mas isso aqui é muito bom também Tem mais propriedade muito boa daí Eu também não sei explicar Mas vocês podem pesquisar no Google Tá bom, gente? E é isso aí Tô usando aqui a cinta do Mundo das Cintas Já falei pra vocês no início do vídeo Vou deixar na descrição Tá bom, gente? O arroba deles Pra quem pensa em fazer a cirurgia Já ir pesquisando Porque existem várias marcas, tá? Com preços bem variados O Mundo das Cintas eu gostei muito Tem uma qualidade boa E também tem um preço bom E é isso Agradecemos a vocês que ficaram conosco até agora Se inscreva no canal, deixe seu like E acompanhe que nós vamos mostrar mais rotina Aqui da Maman Rocha Nesse processo Nessa recuperação desse pós-operatório Tchau, galera Tchau, galera Até! Até! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí